E como é que você vê a aplicação disso no futuro? Você acha que os parâmetros curriculares da educação física tendem a incorporar esse elemento como prática de esporte dentro dos parâmetros? Com certeza. A metodologia cadeirreira já foi citada no currículo estadual, mas superficialmente. Citaram o futebol cadeirreiro como uma alternativa de prática pedagógica para você abordar o esporte, o futebol. Eu creio que em breve ela vai fazer parte da grade curricular. Eu já trabalho esporte, eu trabalho dessa forma nas minhas aulas. Eu transpus a metodologia, os princípios do futebol cadeirreiro para outras modalidades como basquete, vôlei, handball. E creio que os professores que não conhecem ainda convido a conhecer podem entrar em contato comigo para maiores informações para estar aplicando durante as aulas, que é uma interessante ferramenta pedagógica.